Errolês e o que foi? Apocalíptico demais Errolês e o que foi? Apocalíptico E começamos no barzinho às 14h35 Só pra tomar um chopinho era só pra relaxar Do nada foi chegando as meninas que vieram de Brasília Que faziam medicina mas não dá pra acreditar Ah, ah, na esperança de transar Ah, 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 na esperança O dia foi chegando na metade e as meninas de mais cedo Foi embora, disse que ia se arrumar Aí nós fomos pra outro boteco de bermuda e de chinelo Pra ver uma dupla de amigo nosso cantar Ah, 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 na esperança de transar Ah, 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 na esperança Quando vi já era dez horas da noite A liguinha do pacote do dinheiro começou a relaxar Agora não tem volta, o camarote já tá pago E as meninas de mais cedo desligaram o celular Chegamos na boate da cidade, baixei como e as meninas da balada começaram a colar Na hora de beber do camarote Estava cheio mas fiquei sozinho mesmo Foi na hora de pagar Ah, 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 na esperança de transar Ah, 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 na esperança Agora eu tô no carro de um estranho Vou pra casa do Fernando Peraí quem é Fernando, eu sei lá Quando vi eu só tava estralando Minha cara foi queimando E o meu pé tá formigando O que que deram pra eu tomar? Ah, 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 na esperança de transar Ah, 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 na esperança Ser rolezinho que foi apocalíptico demais Rolezinho que foi apocalíptico demais Ah, 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 ah Role por água, fazendo um rolezinho diferente Ah, 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 ah Explodiu, bebê!